Aqui mais uma vez em Miami, eu me lembro que eu morava nos Estados Unidos em 2006, 10 anos atrás, como passa rápido. E aí eu estava um dia em San Diego, e aí eu estava na casa de umas pessoas numa festa, e aí chegou um cara, maior nerd, e falou pra mim, você já ouviu falar num negócio chamado Infowars? Eu falei, não, não tenho a menor ideia do que é isso, esse cara é um site super interessante, que ele mostra como é que o mundo funciona. Inclusive, esse site aí, do Infowars, o nome do cara que criou ele, chama Alex Jones, que é um cara que mora perto de Nova York, em New Jersey. Aí eu fui atrás desse site pra poder entender do que se tratava isso. E aí ele falava, né, se você já ouviu falar nisso, dos Illuminatis, da família Rothschild, família Rockefeller, reptilianos, todas essas teorias da conspiração. Falando que o mundo é regulado pelos grandes banqueiros, e blá, 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 blá. E na época, inclusive, se falava, né, do projeto Echelon, que depois a gente foi descobrir, né, que ele existia, e o nome dele é a NSA, né, que controla o mundo todo, sabe o que você está falando, o que você está escrevendo, as mensagens. E o interessante é que eu voltei pro Brasil, né, e passado, sei lá, oito anos, eu fui conhecer o sujeito chamado Olavo de Carvalho. E a conversa dele é idêntica, é a mesma, né, do Alex Jones. Ele é o Alex Jones brasileiro, né, inclusive tem até a Rádio Vox, que é a mesma coisa, da Win for Wars. Não tem nenhuma diferença. Qual que é a diferença entre eles? Nenhuma. Eu não consigo enxergar nenhuma diferença. Olha só que lugar bonito aqui, ó. Miami Beach, tô chegando na praia, né. Isso aqui, sem dúvida, né, a hora que você mais surpreende Miami quando você chega na praia, que é inacreditável. Mas eu vou sentar aqui pra conversar com vocês. E aí, né, o Olavo de Carvalho nada mais é, nada mais é do que o Alex Jones brasileiro. Ele é a mesma coisa. E segundo ele, né, a teoria da conspiração dele, é que o grande mal do mundo são esses senhores do planeta, né, que eles são donos de tudo. Que é a família Rothschild, a família Rockefeller, e que eles têm controle sobre tudo. E aí eu achei aquela história muito estranha, né, aquela história, muito teoria da conspiração. Se você procurar algo, né, sobre isso no YouTube, por exemplo, vai parecer alienígena, vai parecer humano de coisa. Eu achava aquilo meio estranho, né. Apesar de eu não, nunca concordei com a esquerda, nunca concordei com a direita, com os conservadores, mas eu também não concordava com essa linha de raciocínio, né. Eu achava essa linha de raciocínio também meio esquisita, né, meio estranha. E se você parar pra pensar e parar pra ver, né, é a mesma linha de raciocínio da esquerda. Se você pegar o Lula, a Dilma e vários outros políticos de esquerda, eles falam exatamente a mesma coisa. Eles falam que o Eduardo Cunha, né, ele tá no poder, né, por conta dos banqueiros norte-americanos que querem controlar o Brasil, controlar nossas empresas e toda essa conversinha fiada. E aí, eu acho isso, essa conversa extremamente infantil, né, muito inocente, de quem não entendeu o que que realmente acontece. Eu posso dizer pra você que eu demorei seis meses pra deixar de ser, né, um liberal clássico. Eu fui um liberal clássico, né, com um pensamento um pouquinho parecido com um conservador, só que tirando essa babaquice aí da, né, de misturar religião com política. Mas eu fui, né, eu tive essa visão aí, liberal clássica, durante seis meses até eu conhecer o libertarianismo e ver que isso não faz o menor sentido, né, que é uma utopia por conta do ciclo do Estado. E aí você percebe rapidamente, né, que o libertarianismo é, sim, a teoria de tudo. Porque ele explica, da melhor maneira possível, né, que teoria da conspiração é essa. A teoria da conspiração não é a família Rothschild, não é a família Rockefeller, não são os grandes banqueiros, não é o poder financeiro. A teoria da conspiração é o governo. O governo é os iluminatis, os alienígenas, os reptilianos. O governo é o mal do século, o governo é o mal do mundo, é o mal do milênio. O governo é, na minha opinião, inclusive, a personificação do inferno. A personificação do diabo, a personificação do mal. Isso é o governo. E não essa história, essa conversa fiada aí de teoria da conspiração, que é muito ingênua, né. Enquanto eu fiquei durante seis meses em dúvida sobre isso, se eu era isso ou não, e vi que isso era uma bobagem, esse pessoal fala isso há 20 anos, 30 anos. E parece que eles não evoluem, né. Parece que eles pararam no tempo e não viram que eles estão viajando. E o mais interessante não é isso. O mais interessante é que tudo que eles acham que é essa teoria da conspiração, na verdade, se encaixa perfeitamente com o governo. Porque, na verdade, a família Rockefeller, a família Rothschild, eles estão todos envolvidos com o governo. Tem nada mais é do que o capitalismo estatal, que o corporativismo é a mesma coisa, né. Os bancos, eles são, na verdade, braços do governo. A gente sabe que o poder político é muito mais forte que o poder econômico. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa teoria da conspiração, ela é o governo. Os conservadores não conseguem entender isso. Eles acham, né, que o governo é a salvação. Da mesma forma que toda a teoria coletivista. Da mesma forma que a esquerda. E os argumentos são exatamente os mesmos. A esquerda também fala, né, dos banqueiros, fala exatamente a mesma coisa. O argumento do Lula, do Foro de São Paulo, é idêntico do argumento dos conservadores. Não tem nenhuma diferença. E por isso é tão engraçado, né, que esse pessoal conservador fique acusando os libertários de socialistas, de comunistas, sendo que o argumento deles é o mesmo, dos socialistas e dos comunistas. É uma ideologia coletivista. Para para pensar, os conservadores e os próprios liberais clássicos, eles se parecem muito mais com os comunistas, socialistas. O libertário, ele é fora da caixa, ele saiu desse mundo político, ele é apolítico, ele é contra isso. E ele vive o mundo como ele é. Sacou o mundo aqui? Observe o mundo. O mundo é assim, ó. Não tem teoria da conspiração. O mundo é o que ele é. Sacou? E se você tem alguma teoria da conspiração, é o governo. E o governo não é uma... Não é um alienígena, não é uma nave espacial. É um bando de ladrão lá no poder. Está para todo mundo ver. Não é uma parada por trás de algo. Não é um alienígena, não é uma coisa sobrenatural. É uma coisa real. É uma coisa que existe. É uma coisa que está aí, que aparece na televisão todo dia. O governo aparece na televisão todos os dias. É uma coisa real. Então, cara, essa galera fica viajando. Achando que existe uma coisa sobrenatural. Um poder alienígena contra a humanidade. Não. Um poder sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural. Uma coisa real está na sua frente. Está aí para todo mundo ver. E que poucas pessoas conseguem enxergar. Então, sabe, o Olavo de Carvalho e a turma dele... Pô, o pessoal está viajando, né? Eles estão enxergando uma coisa que já era para eles terem ultrapassado isso há décadas atrás. E eles estão até hoje com essa mesma conversa. Não mudou nada. Extremamente infantil. E é engraçado que eles chamam os libertários de infantis. Sendo que ficar falando disso não faz o menor sentido. E para piorar, né? É claro que a gente sabe, né? Que se você tiver poder financeiro, você usar isso para criar um oligopólio, até mesmo um monopólio, que você usa o governo para fazer isso, é claro que isso também é negativo para a humanidade. Mas o governo é muito pior do que isso. O que é pior? A Petrobras como monopólio? Ou um oligopólio privado, né? O monopólio é sempre pior. O governo é sempre pior. E mesmo o lado ruim do mercado, que obviamente é assim com o Estado, que é o capitalismo estatal, né? O lado ruim do mercado é atrelado ao governo. É o governo que cria o lado ruim do mercado. É ele que cria isso. Mas mesmo esse lado ruim, ele é infinitamente melhor do que o governo. Então se você pegar a família Rockefeller, Rothschild, etc. Esses caras, eles são fraquíssimos perto do governo do Estado. O Estado manda neles, faz o que quiser com eles. Quando eles tinham lá os bancos, tinham lá a empresa Standard Oil, o governo foi lá e o que ele fez? Ele pegou e separou a Standard Oil em várias empresas. E sem contar que existia na época do Rockefeller, existia muita concorrência, existia acho que dezenas ou centenas de empresas que exploravam o petróleo. E o governo foi lá e cortou as asinhas do Rockefeller. Cortou as asinhas de todo mundo. Foi lá e criou um banco central. Cortou as asinhas do Rothschild. Então assim, mesmo que de alguma forma, esses oligopólios privados ou monopólios privados, que tiveram ajuda do Estado para acontecer, e se não tivesse ajuda do Estado, simplesmente o Estado vai lá e estatiza, vai lá e acaba com a empresa, que é simples. O Estado, no momento que você chega em um patamar da sua empresa, o Estado fala para você, você vai se unir a gente? Não, você não vai? Então acabou a sua empresa. Sua empresa é destruída. Então eu acho extremamente infantil, o pessoal que ainda segue essas conversinhas de reptiliano, de Illuminati. E o nosso Olavo de Carvalho, ele nada mais é do que o Alex Jones do Brasil. E isso não é legal. Isso não é um elogio. Então eu acho sim, sacou? Estou fazendo esse vídeo, inclusive, tem a ver com o vídeo que o Nando Moura fez, falando do Ideias Radicais, que você vê que o Rafael do Ideias Radicais, ele viu como é que o mundo funciona décadas antes do Olavo de Carvalho. E o Nando Moura não tem nem o que falar, porque o Nando Moura é patético. Mas ele viu décadas antes, ele conseguiu enxergar isso. E esse pessoal aí tem, sei lá, o Olavo de Carvalho tem quantos anos? 200 anos aí. E o cara até hoje não conseguiu enxergar. Então assim, não tem nem o que dizer. O Ideias Radicais, o Rafael, o cara está muito além desse pessoal. Ele pensa muito além. Ele enxerga o mundo como ele realmente é. E o mundo é assim, ó. É real. Só que não tem nada de teoria da conspiração. É realidade. O Estado é uma coisa real. é o mal real que está aí para você ver. E aparece na televisão todo dia e manda em você e rouba o seu dinheiro diariamente. Então, né, Olavo de Carvalho, porra, cara. Sério, você segue esse pessoal, né, dessas teorias da conspiração barata. Não faz o menor sentido. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não vou me esquecer de curtir, de compartilhar, né, e se eu puder te ajudar em alguma coisa, né, porque eu sou a favor do livre mercado. Eu estou aqui, né, para falar de empreendedorismo, né, e claro que o libertarianismo tem tudo a ver com empreendedorismo. Então, se eu puder te ajudar de alguma forma, né, a abrir um negócio, te ajudar a abrir um negócio, a você crescer na carreira, a você lançar um novo produto ou serviço via Design Thinking, basta você entrar em contato comigo que eu vou ter um prazer de te atender. Tá, meu site é osucesso.com com três S's. Não vou me esquecer de me seguir no Facebook e de assinar o meu canal, né, no YouTube favoritar. É isso aí. Valeu!